Dona Maria Aparecida, conte para nós com a palavra que tem saído do altar, o que tem acontecido na sua vida? A mudança interna, assim, Deus está movendo ao meu favor, porque no começo, eu acho que faz quatro anos que eu estou aqui, nesse ministério, então eu achava, assim, que as coisas não iam acontecer para mim, porque parece que todo mundo entendia a palavra e eu nunca entendia, daí eu sempre pedindo para Deus, desde que eu entrei aqui, eu só peço assim, Senhor, eu só quero ter o discernimento da palavra, ter o entendimento, daí foi indo, foi indo, agora esse ano, Deus está movendo ao meu favor, então a mudança na minha casa, com a minha filha, porque nós não estávamos nos entendendo bem, com a situação que aconteceu, nós nos aproximamos, no meu trabalho também, que eu trabalho com criança, então tinha três crianças lá, que para mim estava sendo difícil, mas eu sabia que o problema estava em mim, mas eu não sabia como agir, daí eu conversando com uma pessoa aqui na igreja, daí ela falou assim, mas você tem, o seu resultado está nas suas mãos, eu ficava assim, resultado nas minhas mãos, nas minhas mãos, daí eu peguei o azeite e comecei a ungir as crianças, chegava no meu trabalho, um dia, primeiro um dia, meu dia em casa, ungir as crianças, mudou assim, totalmente a minha maneira, meu jeito, até o jeito de falar lá na minha casa também, e também assim, Deus vem falando comigo, porque, e na parte financeira, porque eu era assim, eu não tinha noção de gastar assim à toa. No décimo terceiro dia agora do clamor, eu estava assim, temorosa, porque toda vez, chegava no mês de dezembro, eu já ficava, ai, o ano novo, como que vai ser? Porque meus filhos são muito agarrados comigo, e eu tinha, eu falei assim, eu cheguei até a comentar que eu não ia passar virada aqui esse ano, eu ia ficar na casa da minha filha, daí, Deus vindo, a palavra vindo, eu falei assim, senhor, eu não vou obedecer, no décimo terceiro dia, então, a palavra veio, assim, que eu estava aqui, tremendo, eu falei assim, senhor, tá bom, me perdoa, eu não vou fazer isso, daí eu falei assim, como que eu vou falar com a minha filha? Só tinha no sábado que eu vou encontrar com ela, daí eu falei, vai ser por telefone mesmo, cheguei em casa, onze e meia da noite, liguei pra ela, ela até ficou preocupada, eu falei, o que que aconteceu? Eu falei, não, eu só queria saber onde você vai passar o ano novo, ela falou assim, é, vou passar aqui em casa, nós não combinamos, eu falei assim, não, porque eu vou passar na igreja, daí eu falei, ah, então tá bom, então, todo o sofrimento que eu tive, o mês de, desde outubro que eu estou sofrendo, foi, foi assim, inútil, porque Deus estava falando, eu estou contigo, estou contigo, estou movendo ao seu favor, só que eu não estava entendendo, agora sim, eu estou assim, está sendo muito gratificante, eu estou assim, sorrindo à toa, porque Deus está muito... Por ver o cuidado com Deus, que Deus tem com a senhora, o cuidado de Deus, a senhora está toda feliz, com a boca literalmente cheia de risa. Sim, literalmente cheia de risa, assim, eu estou muito feliz. E o que o Ministério Mudança de Vida representa pra senhora hoje? Ai, pra mim é tudo, eu não consigo, eu não sei nem, quando eu saio do meu serviço, eu não sei outro caminho, a não ser aqui, vi me alimentar da palavra, e cada dia, cada dia, chego em casa, já vou ouvir os cultos passados, os anteriores, porque como a bispa tinha pregado, investi, né, nessa parte, investi, então eu estou muito feliz. Eu fico rindo assim, porque é muita gratidão, é muita gratidão, vocês não calculam como foi a mudança. Desde que eu ouvi a palavra, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, desde esse dia eu estou, assim, radiante. E levo a palavra pro meu serviço, que as meninas todo dia falam, o que foi a palavra? Levo, como eu falo pra elas, eu vou falar na minha linguagem, porque eu não consigo, eu não sei ler a Bíblia direto, né, mas eu traduzo conforme foi o meu entendimento, mas elas estão entendendo também a palavra.